Nem chinesa, nem russa. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros não confiam nessas vacinas. A pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisa em Comunicação de Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília e mostrou que, apesar dos avanços, que os brasileiros têm receio de receber as vacinas de origem chinês ou russa. 78,1% dos entrevistados aceitaram receber a vacina contra o coronavírus. Mas quando informados que a origem seria chinesa, a aceitação chegou a 16,4%. Já a russa, o índice foi ainda menor, 14,1% dos entrevistados. Para os pesquisadores, esse receio com a origem da vacina pode estar relacionado mais a questões políticas do que sanitárias. Teorias e divergências políticas estariam influenciando questões de saúde. Seguindo a pesquisa, hoje perguntamos se a população tomaria ou não a vacina chinesa ou russa. Eu acho que a que estiver na frente e me oferecesse, eu tomaria sim. Independente de onde fosse, então tomaria? Eu tomaria porque eu estaria pelo menos, assim, tentando cuidar da minha saúde. Independente de onde vir, então vai tomar? Eu tomaria. Se fosse autorizado pela saúde, né? Tomaria sim. Ah, nenhuma das duas. Por que? Explica pra gente. Ah, não tenho conhecimento delas, né? Então, não tomaria, não. Não confia nessas vacinas? Não confiaria. Não, por enquanto não. Não? Por que que não tomaria? Você não sabe, né? Estão falando que já até morreu aí, gente, que isso daí já. Não está confiando muito, então, não? Nem no sonho. Quem que confia mais nesse povo? Não, não tomaria. Por que não tomaria? Não tomaria porque, na minha opinião, acho que são um vírus que veio da China e eu tenho lá minhas dúvidas se realmente isso é eficaz ou não.